Na primeira ela nem deixou eu beijar a sua boca Na segunda a quietinha começou a ficar solta Na terceira eu nem reconheci mais essa garota Me jogou pela parede, começou a tirar minha roupa Se teu plano era mexer com minha cabeça Bebê, tu conseguiu mexer com essa rabeta Não imaginava a habilidade que tu tem Ei, me citando e vem Quem manda eu tu procurar? Tu o botou nem agora aguentar Eu tô pegando fogo, tu apaga Eu esquento te pedindo volta Você me pede, toma Eu te pedindo, toma Toma, toma, toma Ninguém manda eu tu procurar Tu o botou nem agora aguentar Eu tô pegando fogo, tu apaga Eu esquento te pedindo volta Você toma, eu não toma Eu te pedindo volta Toma, 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 toma Na primeira ela nem deixou eu beijar a sua boca Na segunda a quietinha começou a ficar solta Terceira eu nem reconheci mais essa garota Me jogou pela parede, começou a tirar minha roupa Se teu plano era mexer com minha cabeça Bebê, tu conseguiu mexendo com essa rapeta Não imaginava a habilidade que tu tem Nem lembro, mas as outras tu sentou como ninguém Ninguém mandou tu procurar, tu botou nem agora aguenta Tô pegando o fogo, tu apaga o esquerdo Eu te pedi uma data Você me pede toma Eu te pedi não vou Toma, 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 toma Ninguém mandou tu procurar, tu botou nem agora aguenta Tô pegando o fogo, tu apaga o esquerdo Eu te pedi não batando Eu te botando toma Eu te pedi não vou Toma, 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 toma É MC Dani, é o Gabi, bebê Não confunda Batidão DG Faz barulho pra brava, MC Dani, minha família Não confunda, bebê Não confunda, bebê Amém Ô Dani Obrigado, obrigado, obrigado Muito obrigado pelo convite Você acha? Obrigado, eu obrigado por estar aceitado Sucesso Nossa, a música ficou massa demais Ficou foda demais Mais um hit Obrigado mesmo, tá? Milhões Deus abençoe Vamos pra cima Amém Barulho pra Dani, por favor, família Tamo junto, família MC Dani Não confunda, é nóis Tamo junto Um beijo Um beijo